Bom, olá, eu sou o professor Mário Lima do canal Intermate, quero fazer um convite a você que não assinou o canal ainda, que faça esse favor, assina o canal, o canal não é monetizado, mas a gente tem interesse em que esse trabalho chegue ao máximo de pessoas possível, tá bom? Então eu peço isso a vocês. Nós estamos resolvendo a prova de matemática para professores de Cachoeira de Macacu, banca de prova Imban, que deve ser a mesma banca que vai fazer a prova de Araruama. Então pessoal, uma das questões mais legais dessa prova, que eu achei até agora, foi a questão 7. Ele fala que x e y são positivos e diz que x elevado a 2y é igual a y elevado a 2x. Fala que x é igual a 6y e aí quer saber o valor do y. Bom, uma maneira que eu encontrei de resolver essa questão foi fazendo uma substituição, né? Fazendo uma substituição, tá? E eu fiz o seguinte, eu substituí o x por 6y, que é o natural, né? Até aí nada demais. O natural. Então ficou assim, 2x é 12y. Tá? Aí eu transformei esse 6y elevado a 2y, e 6 elevado ao quadrado, vezes y elevado a 2y. Isso é igual a y elevado a 12y. Lembra que ele disse que x e y é diferente de zero, né? É positivo. Então, você pode dizer o seguinte, que 6 ao quadrado é igual a y elevado a 12y, dividido por y elevado a 2y. Tá? Só que aqui eu posso aplicar a y elevado a 10y, 12y menos 2y. E agora vem a grande jogada da questão, que é você escrever esse y elevado a 10y, como algo assim, ó, y elevado a 5y, elevado ao quadrado. Tá? E aí, o que que acontece? Deixa eu ver se foi exatamente isso que eu fiz. Não. Aqui, vou arrumar, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui é 6 elevado a 2y, tá? 6 elevado a 2y, eu esqueci aqui. Porque pra elevar esse produto a esse expoente, eu tenho que elevar esse fator 2y e esse fator igual a 2y. Então, fica 6 elevado a 2y. Beleza? Aqui que tá a grande jogada do problema. Tá repetindo, ó. Eu substituí o x igual a 6y. Pra elevar esse produto a esse expoente, eu elevo cada fator 6 elevado a 2y, y elevado a 2y. Peguei esse y, 2y, dividi. Então, ficou 6 elevado a 2y igual a y elevado a 10y. Aí, transformei esse 10y nessa potência aqui. Pra quê? Pra que esse expoente fique igual a esse. Se essas potências são iguais e as bases são iguais, os expoentes deverão ser o quê? As bases deverão ser iguais. Então, y elevado a 5 tem que ser igual a 6. Quem é o y? Basta você elevar os dois membros ao expoente 1 quinto. Certo? Porque você quer o valor do y. Então, y tem que ficar isolado. Na hora que eu elevo os dois membros a 1 quinto, aqui eu vou multiplicar, vai dar 5 quintos, que é 1. Vai ficar y igual a 6 elevado a 1 quinto. A? 6 elevado a 1 quinto. Cuja opção correta é a letra A. Tá? Uma bela questão. Eu gostei muito dessa questão. Foi a melhor questão que eu vi até agora na prova. Tá? Ela tem esse artifício algébrico aí, tá bom? Então, pessoal, deixa um comentáriozinho lá na questão, tá bom? Isso ajuda o canal, ajuda o YouTube, tá? Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.